Olá, meus amores! Eu sou a Patrícia Cândido e estou aqui em mais uma Semana do Mestre, essa série de vídeos aqui no YouTube que ajuda tantas pessoas a transformar as suas vidas. Os mestres, quando eles vêm à Terra, eles vêm com o propósito de amor, de nos deixar um legado, de nos deixar uma herança de evolução espiritual. E que bom que você está aqui, que você se interessa por esse assunto, porque você é uma pessoa diferente no mundo. A maioria das pessoas não busca isso, né? A maioria das pessoas busca coisas que não são muito profundas, que são mais fúteis, mais materiais. Então, se você está aqui, já é um bom sinal de que você quer evoluir e de que você quer crescer espiritualmente. Bem, essa semana eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Normalmente eu faço vídeos falando de cada um dos mestres, das suas histórias, do que eles nos trouxeram de aprendizado aqui na Terra. Mas esse vídeo vai falar genericamente de qual é a missão de um mestre e por que que ele vem à Terra? Os grandes mestres, eles vêm à Terra pra nos ajudar. Porque um mestre é alguém que já cumpriu o seu karma. É alguém que já está liberto do seu karma. Ou seja, uma pessoa que já cumpriu a missão dos seus sete chakras, dos seus sete centros de energia. Cada um dos nossos centros de energia tem uma missão específica. E quando alguém transcende essas missões, quando alguém cumpre a missão de todos os chakras, essa pessoa está liberta e ela não precisa mais voltar pra Terra. Ela não precisa mais reencarnar aqui na Terra. Ela pode evoluir e continuar seguindo o seu caminho de evolução em outros planos mais evoluídos do que o planeta Terra. Mas os mestres, eles trabalham com uma motivação chamada Mahakaruna, que é o amor por servir. É o desejo de ajudar a humanidade a ser melhor. Então, com essa motivação do Mahakaruna, eles, por livre-arbítrio, decidem voltar de vez em quando, ou seja, reencarnar na Terra com um corpo físico pra nos passar suas lições de amor, pra nos ajudar no nosso caminho evolutivo. Então, cada vez que a Terra está atravessando algum período difícil, um mestre encarna pra nos ajudar. E em tantas eras que a humanidade já atravessou, em tantos momentos, sempre tiveram mestres encarnados aqui na Terra. Eles sempre estavam conosco pra nos ajudar no nosso caminho de evolução. Alguns mestres mais discretos, outros mestres que aparecem mais na mídia, mas eles sempre estão por aqui pra manter a frequência da Terra elevada, a energia da Terra elevada pra que a gente possa crescer e evoluir. Então, um mestre, ele até desejaria ir pra outros níveis, evoluir em outros planos, mas quando ele olha pra Terra e vê que a gente ainda não conseguiu sair do jardim de infância, que nós somos repetentes, né, que estamos repetindo os mesmos erros há muitos anos, eles voltam pra nos ajudar a evoluir, pra nos ajudar a crescer. E aí, nós temos aí, né, os santos, nós temos os mestres, nós temos os grandes iogues, os grandes santos hindus, nós temos várias figuras, né, vários seres que têm mensagens diferentes, que são muitas vezes de religiões, de filosofias diferentes, mas que se a gente estudar a fundo, todos eles querem transmitir uma mensagem de amor. A maioria dos grandes mestres que veio pra Terra não veio pra fundar uma religião, ou pra dizer que aquela religião é melhor do que uma outra, ou então pra defender uma ideia de que a única ideia correta era dele, né. Inclusive, o mestre Buda, ele fala, né, aquela frase famosa, Mate o Buda, né, aquela frase que diz que os ensinamentos dele têm que ser questionados, porque a verdade, ela não é estática, a verdade se movimenta, a verdade muda, e ao longo dos anos, o que era verdade, sei lá, há 200 anos atrás, hoje não é mais. Nós temos o exemplo do cigarro, que nos anos 80, era um sinal de charme, de status, de poder. E hoje? O que que as pessoas pensam sobre o cigarro? Que faz mal pra saúde, que mata, que é nocivo, e que a gente não deve fumar. Então, em 30, 40 anos, esse status mudou. Imaginem 100, 200 anos, coisas que eram praticadas há 100, 200 anos atrás, hoje caíram por Terra porque não são mais verdade. Então, a verdade é muito relativa e ela muda com o passar dos anos. E os mestres, eles voltam à Terra justamente pra nos mostrar verdades diferentes. Por exemplo, Jesus veio lá na época dele, há mais de 2 mil anos atrás, né. E muitas coisas que aconteciam naquela época não prevalecem nos dias de hoje. Só que algumas pessoas teimam em seguir escrituras daquela época. Outras pessoas de outras linhas e filosofias e pensamentos teimam em seguir outras escrituras, né, que foram escritas naquela época, por homens daquela época, e que muitas vezes se encontram ultrapassadas. Agora, tem escrituras também que são incríveis, como o Tao Te Ching, como o Bhagavad Gita, que são escrituras que têm verdades que se mantêm ao longo dos anos. Como, ah, o melhor caminho é o caminho do amor, a melhor verdade é a verdade do coração. Essas frases se eternizam porque elas são genéricas e elas valem pra todas as épocas, ok? Então, a gente tem que só cuidar, né, pra não se tornar ou fanático por um mestre, ou por um caminho religioso, ou pra defender uma ideia de uma forma muito acirrada, ou ser muito crítico, né, com o caminho dos outros. Por quê? Porque cada pessoa que tá nessa bendita terra tem um sentimento diferente, tem uma educação diferente, tem um despertar diferente, está num nível evolutivo diferente. Então, cada um deve buscar aquilo que faz bem pra si. Não tem certo, não tem errado. Tem aquilo que cabe melhor pra cada um, que se adequa melhor ao caminho de cada um. E é isso que os mestres vieram nos ensinar. Eles vieram nos trazer esse tipo de mensagem, de que a gente deve e pode conviver em harmonia, respeitando uns aos outros e evoluindo dentro dessa diversidade do planeta Terra. Ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você se respeite, que você aprende a respeitar as pessoas que estão ao seu redor e que escolheram caminhos diferentes. E eu desejo que você tenha uma semana muito iluminada. E a sua missão nessa semana é exercitar o respeito à opinião diferente das outras pessoas. E se você quiser saber a história e os ensinamentos de 50 pessoas que transformaram o mundo através do amor, se guiar nos exemplos dessas pessoas e aprender muito com eles, eu recomendo pra você o livro Grandes Mestres da Humanidade, que foi escrito por mim há um tempo atrás, é um livro que faz muito sucesso e que os estudiosos da espiritualidade gostam muito e que as pessoas têm na cabeceira de suas camas. É um livro que foi organizado de uma maneira muito fácil porque tem um mestre a cada capítulo, você não precisa ler na sequência, você pode ler um mestre por dia, um mestre por semana, como você preferir. E se você quiser adquirir esse livro, é só clicar no link que tem aqui em algum lugar e adquirir ele lá na loja virtual que a gente manda pelo correio pra você. Tá bom? Um grande beijo, uma semana iluminada, muita luz, e até a semana que vem e mais uma Semana do Mestre. Música